No mundo inteiro Nacional Acham todos os críticos que esses dois países, Brasil e Inglaterra, estão jogando o futebol mais moderno que se disputa hoje no mundo inteiro E a seleção brasileira que tem a pé No lugar de Oscar Oscar muito gripado O grande desfalque Aí está o técnico brasileiro Cláudio Coutinho Que leva muita fé No zagueiro central Abel Que é realmente jogado hoje numa fogueira danada Não jogou toda a excursão E justamente contra a Inglaterra Aqui em Wembley É que ele vai participar pela primeira vez O Abel jogou apenas 45 minutos Daquele jogo treino de Jeddah contra o Nacional Mas a grande oportunidade A real chance para o zagueiro do Vasco da Gama de 25 anos Está aparecendo hoje Com a impossibilidade do aproveitamento do jogador Oscar Considerado pelo técnico Cláudio Coutinho Como o jogador mais importante da defesa do Brasil Vamos para o pontapé inicial de Brasil, Inglaterra Dez jogos até hoje Seis vitórias do Brasil Três empates E apenas uma derrota Derrota aliás aqui nesse mesmo estádio De 1956 4 a 2 para a Inglaterra Está aí o pontapé inicial Toque para Zé Maria Toninho Cerezo Zico Abertura para Edingo Amaral Outra vez Edingo Tem Zico a seu lado Jogador Copal E é uma torcida muito parolenta E o arrebesso lateral para a retaguarda do Brasil Dirceu O grande diastro inglês Keegan Curry Tentativa de Coppel Saiu o primeiro cruzamento Toca de cabeça foi de Keegan E também a primeira defesa do goleiro Leal Até hoje brasileiros e ingleses Se encontraram em três Copas do Mundo 58 0 a 0 Guadalajara 1 a 0 Brasil E 62 3 a 1 Brasil em Vila del Mar Vamos acompanhar Zé Maria Boa descida do lateral brasileiro E o árbitro holandês Charles Cover Marcando a falta para a retaguarda inglesa É uma transmissão da Globo para você Direto de Wembley Revolução para o goleiro Currigan 29 anos de idade Barne Bom lance para o ponteiro esquerdo Barne Cruzamento é perigoso Bom a saída de Leal O extremo esquerdo da Barne É considerado um dos jogadores mais habilidosos da seleção inglesa É exímio triplador Portanto Zé Maria precisa colar um pouquinho mais nele Revolução do goleiro Leão Torinho Cerezo Recebendo a falta cometida pelo jogador de número 10 France Que aliás hoje completa 24 anos de idade O braço de falta para Rivelino Zico E a falta cometida por Keegan Com a braça curta de Zico Zé Maria Rivelino Repare só Toninho Cerezo E agora contra golpe da seleção inglesa Latiforce Lateral esquerdo Cherry Esporte Saúde Rede Globo de Televisão No cheque especial Banespa Quem faz o limite É você Francisco Vai chamar a atenção o árbitro Corver E Toninho Cerezo O jogador Toninho Cerezo também estava correndo risco de não jogar hoje Não treinou ontem porque estava com a garganta muito inflamada Carrinho de Abel E a falta marcada pelo árbitro anandês Com a braça de falta no campo ofensivo da seleção inglesa Doutor Lídio Toledo Carlos Alberto Cavaleiro mais Anibide Chidal Gremhoff E o arreverso lateral para a seleção da Inglaterra Devolução é para Gremhoff Vamos caminhando para a marca de 4 minutos e 30 segundos Com aquele cabeça de Toninho Cerezo Eu escanteio para a seleção da Inglaterra Cobrança aí pela ponta esquerda Repare só a grande área brasileira Leão no detalhe Dirceu Toninho Cerezo com Zico Tentativa do jogador Gremhoff E vai sair com a ação para Edinho Lateral esquerdo brasileiro O juiz considerou que Edinho voluntariamente calçou o jogador inglês Mas você deve ter percebido que a jogada de impedimento não daria certo O lateral inglês jogou para ele mesmo para evitar exatamente o impedimento A Inglaterra está inclusive marcando mais em cima que o Brasil O Brasil prefere marcar o seu campo defensivo Aí sendo atendido o jogador Gremhoff E a repetição do lance para você de um outro ângulo Está recuperado o defensor da Inglaterra E aí o lateral esquerdo brasileiro é Dingo Vai para a bola Pius E apenas o tiro de meta para a seleção brasileira Esporte Saúde, Rede Globo de Televisão É gostoso ver a bola rolar É saboroso fumar Continental Continental Sabor bem Brasil Edinho E Beleno Tentativa do lateral esquerdo brasileiro Ainda é Dingo Bom toque para Dirceu Saiu o cruzamento Gigan Colocando em profundidade o jogador France Cruzamento é perigoso para Mios Lateral direito Mios Se aproveitou bem da descida Observe só a penetração do lateral direito Vai para a bola Leão Zé Maria Tem colocado o Zico ali pelo círculo central Um pouco mais atrás Onde jogando como se for realmente o ponteiro Gil Virando para Rivelino Arriscou o primeiro tiro de fora da área Da intermediária Copou Boa abertura para Fran Levou bem Totinho Cerezo chegando na recuperação para a Seleção do Brasil Procura calmar É Dingo Dirceu É Dingo Riva Muita gente parada Abel Zé Maria na do lado direito Zico um pouco aí pela meia direita Outra vez Abel Zico tocando de primeira a Seleção Brasileira Dirceu Observe a descida de Adinho Boa bola tocada para a Riva Gil lá pela direita Nunes da grande área Zico também Gil pé esquerdo Gol Do Brasil Gil Acreditou Cortou por dentro Pé esquerdo De forma sensacional Um Brasil Zero Inglaterra Primeiro ataque positivo do Brasil Veja o drible Gil para dentro O chute E a bola passa Entre o goleiro Corrigan E atrás Exatamente no ângulo mais improvável No ângulo mais fechado O Brasil estava tentando acalmar o jogo Diminuir o ritmo da Inglaterra E teve sorte no seu primeiro ataque E conquistaram o primeiro gol Na marca de nove minutos Etapa inicial Outra vez na Inglaterra Cobol Riva tirando Escanteio pela ponta direita Que favorece a equipe da Inglaterra Cobraça pela ponta direita Que favorece o jogador Pago Todo o time do Brasil Praticamente na grande área Leão Três jogadores Na Inglaterra Na pequena área E o Edinho dava condição E você vai ver o Milos Dentro do gol novamente O zagueiro O lateral sai Para ir para o ataque Veja só O dois de costas Olha aí Toninho Cerezo Levantamento é para Nunes Watson desviou de cabeça Pios Um para o Brasil Gil Zero para a Inglaterra Grinho Girseu Amaral na quarta Zaga é Dingo Riva Bem colocado o Zico Aí pela minha esquerda Atecipação perfeita Do jogador Watson Só que entregou mal Riva Bom toque de calcanhar Saiu o Brasil Gil Olha o pé esquerdo De novo E o goleiro Corrigan A seleção brasileira Começa a conquistar O público de Wembley Começa a receber Os primeiros aplausos Realmente está jogando Bem calmamente Trocando o parque perfeito E encontramos espaço Para jogar Levantamento de Grimhoff Keegan Ele esperou a descida Do lateral esquerdo Sherry Repare só o Abel Saindo para a cobertura Amaral bem Keegan E o corte feito Na hora certa Por Abel Rivelino Abel Zé Maria Bom lance de Riva Gil Zico para a tentativa Da tabela Boa bola colocada A frente Cruzamento seria Para Nunes E a saída do goleiro Corrigan Três minutos Etapa inicial Um Brasil Zero Inglaterra Keegan Keegan Repare aí Para Toninho Para Toninho Cerezo Cerezo A etapa A etapa A etapa A etapa E a direita Rivelino Tentativa de Zico E o Abel E o Abel Marcou uma falta Que favorece A Inglaterra Com o fim do tempo Quinze minutos Keegan Leão Bom toque do goleiro brasileiro Pela liga de fundo Num subida excelente De Keegan Repare a colocação Do Keegan Atrás do Abel Perfeita cabeçada Perfeita colocação Dele E boa defesa Do Leão O braço de escanteio Pela ponta esquerda Levantamento de Copal Bem Leão Bios Keegan Tirou o Edingo Bandeira da condição Legal Pé esquerdo Zé Maria Na cobertura Dava condição Legal De Francis Vai jogando Dirceu Toninho Cerezo Dirceu Seria mais pra Gil Quartos põe de Cherry Courier France Descida de Bios Saiu o ponteiro esquema Do Barnes Pela ponta direita Ele e Edingo Chegou Cerezo também Saiu pro Zagante Debol Leão Bem colocado É a segunda cabeçada Da seleção inglesa Mais ou menos No mesmo local Ou seja Entre a marca do pênalti E a pequena área Tem a impressão Que no jogo aéreo A seleção brasileira Hoje se mostra Bem mais enfraquecida Com a saída do Oscar Vai pra devolução O goleiro Leão Dezessete minutos Etapa inicial Um Brasil Gil Zero Inglaterra E o Abel Entrou de uma forma Toda errada Cometendo a pausa Brasil e Inglaterra Neste jogo Poderão fazer Apenas quatro Modificações Isso porque a Inglaterra Tem apenas quatro Jogadores No banco de reservas Abertura pra Bills Arriscou de pé direito Bom tiro Assustou ao goleiro Brasileiro Leão Novamente Bills Você vê aí Ele no ataque Batendo bem Meio de efeito O Leão estava na bola Mas tem a impressão Que se descai um pouquinho Era o gol da Inglaterra Esporte e Saúde Rede Globo De televisão Nesta sexta-feira Às quatro da tarde Direto de Madrid Atlético de Madrid Seleção Brasileira Greenhop Levantamento do zagueiro central Cherry Keegan Do carrinho Toque de Abel O arremesso lateral Pra seleção inglesa Correio Inglaterra 2 Coro Correio O arremesso lateral Goleiro 1 Correio 1 Correio Correio 1 Correio Correio 2 Correio R.A. Able. Keegan. Free kick. Sherry to number five at one. Amaral is really the sweeper. The Brazilian's inviting England to come and get it. That was a bit casual. Steve Koppel. Harry. Brazilian kick. Camino. Camino. Rivelino. 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 Zico. Dirceu. Gil. Gil. Well played. Zé Marie, Gil. Dirceu. Vil. Tarelli. Dou. Our game. Go. PIP. Zico. 1 a 0, Brasil. Goal. Goal. Sai jogando na Inglaterra. 22 minutos, primeiro tempo. O último a tocar na bola foi Dirceu. Esse é o Sherry. Cerezo, Zico, Gil. O Gil reclama uma falta sofrida por Nunes que aí está. Foi atingido sem bola. Nunes. Nunes. Foi Curry. Sofrendo falta de Toninho Cerezo. Você repara a ansiedade do treinador Cláudio Coutinho. Esse resultado é muito bom para a seleção brasileira. Ainda caído o Curry. Já recuperado o Curry. Foi Amaral. Zico Rivellino. Trabalha bem a bola. Aí vai Dirceu. Toninho Cerezo. Zé Maria. É boa bola para Zé Maria. Esporte a saúde. Rede Globo de televisão. No cheque especial Banespa. Quem faz o limite é você. 25 minutos primeiro tempo. Um Brasil. Gil. Zero Inglaterra. Gringhoff. Gringhoff. Mills. Cherry. Cherry. Coppel. Nunes. Nunes. Zico. Rivellino. Rivellino. Olha o Gil. Chegou Zé Maria. Novamente Rivellino. Novamente Rivellino. Edinho. Olha o Edinho. Cherry. Edinho. Não dominou. Coppel. Corre. Coppel. Lachford. Coppel. Lachford. Coppel. Leão. Muito bem colocado. Boa jogada. Bom jogo de posição do Bob Lachford. Miles. Bum clic na Inglaterra. É uma falta em favor da seleção da Inglaterra. O último a tocar na bola foi a Dinho. Inglaterra tem direito a um córner pela ponta direita. Até o Nunes vem para a defesa. Pode ouvir falta. Sobre Toninho Cerezo. A falta foi de Watson. Você pode notar que o Toninho Cerezo fica no chão até a chegada de Knockout Jack e do Dr. Lídio Toledo. Também um pouco para esfriar o jogo. Cotinho, Carlesso e Admir do Cirol. Zé Maria entendeu as instruções de Cotinho. Tudo bem com Toninho Cerezo, cobra falta Leão. Está jogando com Amaral. E aí vem Amaral. E aí vem Amaral. Esse é Abel. Rivelino. Rivelino Toninho Cerezo. Amaral. É a rede Globo com você. Brasil. Brasil e Inglaterra. Você tem imagens diretas de Wembley. Por enquanto Brasil 1, Inglaterra 0. Gol de Gil. Esse é Miles. A deixada foi de Amaral. A deixada foi de Amaral. Nunes. Passou da bola Zico. Keegan. Grenhoff. Letchford. Esse é Keegan. Watson. Francis. Koppel. A penetração de Miles. Aí está ele. Koppel centrando. Tira Edinho. Watson. Koppel. Já saiu a bola. Reposição para Edinho. Meia hora de jogo o primeiro tempo. Rivelino. Isdo. Watson. Latchford. Mills. Joga com Keegan. Barnes. Penetrou bem. O choque foi com Adel. O choque foi com Adel. Corre. Edinho na cabeça. Agora disseu. Não chega a tempo, Gil. Você vai ver outra vez. O lance do choque de Letchford. com Adel. Com o Edinho. Com o Edinho. E talvez uma obstrução. Aí está Gil. o que foi com o Edinho. Nunes passou da bola. O Edinho. O Edinho. O Edinho. O Edinho. O Edinho. com você. Imagens direta de Wembley. E agora, também o som direto com Luciano Duvali. Voltamos ao Wembley. Com o Brasil vencendo a Inglaterra por 1 a 0. Di Maria, um dos cinco jogadores. O manager Coutinho diz que ele acredita em uma classe mundial. Último a tocar na bola, Miles. Aí vai Coppel. Barnes. Já estava impedido. Cobrança com Amaral. Rivelino. Rivelino. Rivelino, agora o número 5. Rivelino. Olha o Gil. Esporte e Saúde. Rede Globo de Televisão. O futebol é nosso. Continental também. Cigarros Continental. Sabor bem Brasil. Meus. Está jogando pelo campo intermediário defensivo da Inglaterra. lateral esquerdo. O lateral esquerdo é Sherry. Mas o árbitro Charles Corbin marcando a falta que favorece a equipe da Inglaterra. Marca de 35 minutos, etapa inicial. 1 a 0 Brasil. Bola tocada por Zé Maria. Riva. Lançamento é para Nunes. Watson. Toque de adinho. Coppel. Keegan. Boa descida do jogador Keegan. Coppel. Aí o cruzamento é perigoso. Repare Barnes. E o carrinho do lateral direito, Zé Maria. E o árbitro marcando a falta de Zé Maria. Ele deu a sola. Você deve ter percebido que a seleção inglesa acumula vários jogadores aqui na direita para se fazer então o cruzamento e esperar uma eventual cabeçada dentro da pequena área do Brasil. Por aqui jogam Coppel, Mills e Francis. Enquanto que lá de fora de Curry esperam a cabeçada dentro da pequena área. A seleção brasileira está bem. Mas já poderia ter aumentado o score. E o remesso lateral para a seleção da Inglaterra. Dois jogadores do Brasil já foram advertidos com o cartão amarelo. Edinho e Zé Maria. Aí a cobrança de falta para a seleção da Inglaterra. Dois jogadores apenas na barreira. Zico e Zé Maria. Toque de Edinho. Leão vencido. Vai o árbitro paralisar e apitar uma falta que favorece a retaguarda da seleção brasileira. Duas faltas, inclusive. Você vai poder ver aí no replay que desde a primeira cabeçada, veja aí, há um empurrão do número 5 em cima do Abel. Olha só. E aí há o segundo pau. Em cima do Leão agora. O jogador inglês empurra o pescoço do Leão. Depois da confusão, o jogador Parmes colocou a bola para dentro do gol. O juiz holandês Charles Korver está sendo considerado como o melhor árbitro do mundo na atualidade. E votado antecipadamente para apitar a partida final da Copa do Mundo. Esporte e saúde. Rede Globo de televisão. No cheque especial Banespa, quem faz o limite é você. Está recuperado o goleiro Leão. Um para o Brasil. Um zero para a Inglaterra. Leão! 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 Leão para Nunes. Bate de cabeça de Watson. Zé Maria. E o arremesso lateral para a equipe da Inglaterra. Aí o poteiro esquerdo, Francis. Zico. Mills. Bate de cabeça sobre o jogador Zico. Zico. Zico fugindo com condição de jogo. Zico. 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 Deuses voce do lado Zico. 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 minutos para o encerramento do primeiro tempo. Mais um escateio. Já está aí a cronometragem correta, faltando cinco minutos. Um abraço para o jogador Pardes. Subiu livre. Totalmente livre, Francis. Sherry. Watson. Copal. O Bairro não está bem, o bola foi fora. O Bairro não está bem, o bola foi fora. O Manadinho veio voando de volta. 41 minutos, primeiro tempo. Um Brasil. Gil. Zero Inglaterra. Esse é Maria Dirceu. Esse é Rivelino. Novamente Dirceu. Olha o Rivelino. Corrigan. Corrigan. Esse é Keegan. Curry. Francis. Chegou a Zé Maria. A bola saiu, hein? Esse é o Watson. Arremesso com o Keegan. Miles, Keegan. Novamente Miles, Keegan. O último a tocar na bola foi Zico. Amaral na cobertura. Cabeçada foi de Abel. Nunes de bicicleta. Esse é o Watson. Agora Curry. Trabalha bem a bola. Keegan. Quem estava na área era Zico. Na posição de lateral direito. Esporte a saúde. Rede Globo de televisão. O melhor lance é acender um continental. O cigarro mais nosso. Sabor bem Brasil. Vamos acompanhar a descida de Nunes. Edinho Toninho Cerezo. Esse é o Abel. Zé Maria. Deixou com Gil. Grinhoff. Watson. Currigan. Sai jogando Grinhoff. O chute foi de Francis. Repare bem. Ele chega na meia lua e bate de pé direito. O chute foi de Paulo. O chute foi de Francis. O chute foi de Francis. Volta à seleção brasileira. É Zico. Toninho Cerezo. Amaral. Aí está Dirceu. Sai jogando Watson. O Zico cometeu o toque. Barnes. A sobra é de Miles. Rivellino. Rivellino. Zico. Rivellino. Aí vai Dirceu. Nunes. Zico. Pé direito. Passou muito perto. Da intermediária a finalização de Zico. Quase final do primeiro tempo. Você vai ver no intervalo os principais lances desse primeiro tempo. 1 a 0 Brasil. Gil. Pé esquerdo. Greenhoff. Descobrindo o latifor. Chamaria Gil. Levou falta de Cherry. E é final do primeiro tempo. 1 Brasil. Gil. Zero Inglaterra. Esporte é ação. Rede Globo de Televisão. Voltamos ao estádio de Wembley. Para o segundo tempo de Brasil e Inglaterra. Depois de um problema de conexão. Do estádio de Wembley. Até a rastreadora. Fica localizando a perto da cidade de Londres. Esperamos que realmente. Esse problema tenha sido sanado de vez. Botapé inicial para a seleção da Inglaterra nesse segundo tempo. Lembrando o placar de primeiro tempo. 1 Brasil. Zero Inglaterra. E a bola tocada por Amaral. Arreveço lateral para a seleção da Inglaterra. Mills. Keegan. Levantamento de Mills. Toque foi de Amaral. E arreveço lateral ainda para a equipe da Inglaterra. Copal. Para que você tenha uma ideia. Apenas o jogador Gil. Fica colocado nas proximidades do círculo central. Toda a seleção brasileira retraída. Vai para a cobrança do arreveço lateral. Para Lachbos. Indecisão 5 Amaral. Veja Keegan. Boa defesa de Leão. Uma defesa sensacional. O reflexo do goleiro é espelho. Veja só. Ele foi para o lado direito. Voltou para o esquerdo. A bola foi batida. Passou pelo Abel. E ele conseguiu agarrar firme. A seleção inglesa. Insiste em jogar. Ebolando pelo seu lado direito. Em cima de Adinho. A seleção brasileira precisa defender melhor. O seu lateral esquerdo. Porque tem sempre 3, 4 ingleses ali. Pela extrema direita. Vai jogar no Brasil com o Zico. Domingo Cerezo. Tem colocado o Zico ali. Na meia esquerda. Lá na frente. Um pouco mais na frente. Tirceu. É Dingo. Zico. Finalmente Tirceu. Zico pela meia esquerda ainda. E a falta marcada sobre o jogador Curry. Na marca de 2 minutos. É tapa complementar. Logo após o final da partida. Brasil e Inglaterra. Você verá os gols de Suécia e Alemanha. Zico. Ainda saiu o levantamento procurando o Gil. Keegan. Deixou. Meia esquerda. Mil. Meia esquerda. Houve falta. De Rivellino. Combrança com Curry A bola passou por todo mundo Quando fechava Keegan Deposição com Leão E a falta que favorece a equipe do Brasil aí dentro do ciclo central Combrança para Riva Tem colocado Nunes lá na frente E procurando fugir a marcação do jogador Watson Riva É Dingo Tem ali Riva ainda É Dingo Riva E o tiro de meta para a seleção da Inglaterra Esporte e Saúde Rede Globo de Televisão No cheque especial Banespa Quem faz o limite é você Meus Vamos caminhando para a marca de 5 minutos Segundo tempo em Wembley 1 a 0 Brasil Watson Todo Brasil retraído Greenhoff Latchford Fugindo a marcação ali de 4 jogadores do Brasil Keegan Levou bem e foi derrubado Não batou a pinta Sobre o jogador Toninho Cerezo Cartão amarelo para Toninho Cerezo Cerezo levou um cartão amarelo Que realmente visou apenas o jogador E a seleção brasileira continua correndo dois riscos Essa jogada pela extrema E a bola aérea que tem passado pela pequena área do Brasil Sem que nenhum defensor intervenha Mais uma vez Muito perigo para a meta de Leão Cherry Tirou a mel Mills Recoanta a metade do gramado para o goleiro Corrigan Está jogando com o próprio lateral direito o Mills Fez aí o jogador Mais importante taticamente para a Inglaterra O lateral direito o Mills Keegan Levantamento foi de Watson Tentativa de fuga de Francis Cruzamento saiu de pé esquerdo Bem a Bell Tirou de qualquer maneira varal Gil E já marcava o árbitro Charles Colbert A falta para a retaguarda inglesa Mills Francis O Dirceu acabou cometendo a falta O Edinho estranhou porque ele apenas o bloqueou Mas o Dirceu cometeu realmente a falta Lançamento certo pelo alto Mais uma vez Bill Grêmio Ross Veja Kingan fugindo Marcado pelo Amaral Bem Amaral Deus Muita calma do quarto zagueiro brasileiro De primeira riba Zé Maria levando o Brasil para o campo de ataque na conexão com Gil Pode outra vez Pode outra vez tentar Zé Maria Ainda Gil Bem colocado Bem colocado Bem colocado Mio Agora a vez do ponteiro esquerdo Par Cercado Levando bem Toninho Cerezo Sobrança de Kigan Mills Desceu apenas Cercando Edinho também Saiu cruzamento Bem colocado Amaral Toninho Cerezo Amaral Rivelindo Tranquilizando agora Para a retaguarda brasileira Zico aí pelo pivô Nunes também Esquerda Gil na direita Nunes Rivelindo Boa abertura Consciente abertura Terceu Riva Zico A bola tocou na mão do jogador inglês Repara o centroavante Lattesport Apel Apel na marcação Boa Deixada de Kigan Na bola Zé Maria Barnes Edinho Tocando pela linha de fundo O escanteio Que favorece a seleção Da Inglaterra O Brasil O Brasil Sentiu Que havia Uma desproteção Total Na cabeça Da área Do Brasil O Terezo É Corner Contra a seleção brasileira Trocou leão Tentando tranquilizar E a volta cometida Pelo jogador Copal Com o braço de Riva Zé Maria 9 minutos e 50 Segundo tempo Wembley 1 a 0 Brasil Gros de Gil Amaral E Belino Toninho Fica tocando a bola No círculo central Abel Gil Riva Esperando uma desmarcação Finalmente encontrou Dirceu Edinho Dirceu Volta aquele Primeiro a Riva Kigan Recuperação Para a equipe do Brasil Foi de Zico Zé Maria Gil Boa Tinta do ponteiro Olha o bem esquerdo Boa defesa Também do goleiro Kigan Primeiro bom ataque Do Brasil Nesse segundo tempo Com uma boa coordenação De movimentos Entre Gil Zé Maria Zico Enfim O Brasil parece Que está tentando Não apenas manter O score Que é o que eu queria Fazer até agora Mas tentando aumentar Que é o aconselhável Ficar atrás Esperando a seleção Inglesa vir Empurrada pela torcida É um perigo Momentação de Greenhoff Gigan Saiu cruzamento De pé direito E bom Toninho Cerezo É falta de Toninho Cerezo Esse é Curry Pé esquerdo Leão Uma jogada entre Edinho E Coppel Repare bem Pelo ângulo de trás O Leão solta Foi pênalti E o juiz não marcou Porque estava com a visão Encoberta Abel E a bola acabou saindo Pela linha de fundo Esporte a saúde Rede Globo De televisão O sabor do futebol Está no gol O sabor de fumar Está em Continental Continental Sabor bem Brasil O braço de tiro de meta Para o goleiro Leão Treze minutos Do segundo tempo Um a zero Brasil Gol de Gil Levantamento de pé direito De Leão Riva Amaral Toninho Cerezo Perdeu a bola ali Conseguiu ainda se recuperar Zico Boa descida de Toninho Cerezo Aí pela meia direita Corrigan Voltou-se a tempo O goleiro da Inglaterra Procura sair jogando com Greenhoff Gigan Marcação de Zico Ainda Greenhoff Benza Maria Está jogando Leão Com Rivelino Zabaria um pouco mais à frente Tentativa era para Gil Barn Leão bastante atento Com quatorze minutos do segundo tempo Noronha A seleção brasileira Já deveria ter sofrido um gol A seleção inglesa entrou no segundo tempo Com muito mais força E jogando muito mais tecnicamente Teve inclusive um pênalti agora do Edinho Não marcado pelo juiz Está dominando inteiramente a partida A seleção brasileira cedeu o terreno Jogou para o empate Está tentando inclusive fazer um jogo mais lento Quando poderia atacar Até porque individualmente os brasileiros são bem melhores Rivelino Gigan Tem a descida do jogador Coppola Bom toque de primeira para Curry Gigan Vai partindo para a grande área Bom lance com o poteiro esquina do pago Saiu cruzamento é perigoso É Dingo Agora chance Agora tocou em Abel E o tiro de meta para o Brasil Quando Abel salvou É uma bola que veio lá atrás O Curry pega de frente para o gol Veja só Sobra o rebote Ele vem Bate A bola toca no Abel E o Brasil se salva mais uma vez Enquanto que o Brasil vai mexer na equipe Vai entrar o jogador Batista Saindo Nunes Nunes Deixa o gramado Nunes entra Batista Exatamente na marca de 16 minutos É evidente que Claudio Coutinho quer reforçar o meio de campo do Brasil Ele está achando que Kigan, Curry, Barnes, Francis e Coppola dominam o jogo no meio do campo Levam o time inglês para as portas do gol brasileiro Colocou o Batista, um jogador de meio de campo Para ver se segura exatamente nesse setor em que o Brasil está sendo vencido Apresentando o Batista pela primeira vez Zico Ganhou o lance e ganhou a falta também do jogador Watson Toninho Cerezo Riba Batista colocado um pouco mais atrás Riba Agora sim Batista Riba Lino Gil Colocou bem a bola à frente E recebe a falta Quando fugia com muita vontade o ponteiro brasileiro Belo drible de cor Mas a seleção brasileira fez uma inversão de posições Colocou o Zico na função do Nunes E o Batista então faz o que fazia o Zico O homem de ligação entre o ataque e o meio do campo O Zico é nesse momento o ponta de lança O homem mais aprofundado do Brasil Dentro da defesa da Inglaterra E atenção para a falta Porque os jogadores brasileiros gostaram muito dessa bola A bola inglesa é quase do tamanho da brasileira Tem o mesmo peso E eles estavam batendo muito bem durante o treinamento É um bom momento para a seleção do Brasil Rivelino Está aí com muita vontade A barreira inglesa é cobrindo o canto esquerdo Riva Toque de Corrigan E o escanteio para o Brasil Vendo que o Câncer vai bem Mas a bola pega um efeito quando toca no chão O braço de escanteio para a seleção do Brasil 18 minutos 1 a 0 Gigan Tirando o balão da grande área inglesa Mills Fugindo o par Ele e Abel Apenas cercando o zagueiro central Abel Tirou bem Bom toque de Abel Edinho Recuperação de Mills Vai para o carrinho Edinho E o árbitro holandês Foi com muita vontade para cima do lateral esquerdo brasileiro O Edinho pode ser expulso Porque já levou um cartão amarelo no início do jogo Mas tem que ter cuidado nessas entradas Está ali o jogador Zico discutindo Com o lateral direito Mills Vamos caminhando rapidamente para a marca de 20 minutos Mills Levou a marcação de Rebelino Daí a penetração Amaral chegando Você viu o Mills atuando quase como um porta de lança Tabelando pelo miolo e entrando para arrematar É realmente o homem mais importante do time inglês Mais importante que o Kigan hoje Mais um escanteio para a seleção da Inglaterra Fale E o Mills colocado na grande área Bom toque de cabeça de Watson Veio lá de trás Livre, livre Mais uma vez a defesa brasileira Permite a cabeçada Olha só Na pequena área Olha só como sobe Livre o Watson e cabeceia Esporte e a saúde Rede Globo de televisão Reviva os principais lances deste jogo Amanhã No Globo O maior jornal do país Levantamento de Leão Toque de cabeça foi de Zico E a falta cometida sobre o jogador Tominho Sereza E a partida paralisada mais uma vez No estádio de Wembley E o técnico Coutinho Aí pedindo calma Exatamente para o lateral esquerdo Edinho A carregada do Francis foi violeta O joelho do Francis deve ser abatido No pescoço Ou na cabeça do Tominho Sereza Vai o árbitro O André Corber Talvez seja a única segura tranquila no estádio de Wembley Há aqui uma zoeira incrível A torcida inglesa toda empurrando o time Que afinal de contas A seleção inglesa jamais perdeu para uma seleção sul-americana aqui dentro de Wembley Aliás perdeu muito poucas vezes aqui dentro de Wembley E o jogo está num clima nervoso Muitas faltas E esse arco holandês está conseguindo levar o jogo E até bater uma certa calma O Sereza agora sai carregado Olha aí Partida reiniciada Com Toninho Sereza deixando o gramado Veja no detalhe o jogador brasileiro Uma entrada realmente bem mais dura Mas o velho Kigan Recuperação de um crime rápido Meus Na falta cometida por Rivelino Ainda arriba Zico Bom lançamento no postado da zaga Praia Dinho Brasil por enquanto com 10 jogadores Aí Toninho Sereza Bastante atordoado E ele quer retornar imediatamente Meus Tá retornando o Toninho Sereza Gigan Zico Mais uma vez a Inglaterra no campo de ataque Lá de fora Ajeitando pro pé esquerdo É uma costumelada no France Veja só É uma volta frontal A meta do goleiro Leão 23 minutos 30 segundos Continua a pressão da Inglaterra Barreira do Brasil vai cobrir o campo esquerdo do goleiro Leão Ele aí do lado direito Mais alta barreira você percebe é o jogador Abel Garçom amarelo para Batista Colocado Greenhoff Com a bola na cintura Keegan Vai Keegan Leão Gol Na Inglaterra Keegan Na cobrança de falta Com um tiro seco Veja bem Leão foi pra bola Tocou Mas com efeito ela entrou no canto esquerdo Um para a Inglaterra Um para o Brasil Aos 24h30 Noronha O Leão teve a atenção dele distraída pelo movimento do Batista Mas de qualquer maneira A bola foi muito em cima dele Ele hesitou Ele tocar pra corda Ele segurar E nessa hesitação Não foi firme Não foi com a firmeza necessária na bola Acabando por permitir que ela entrasse Um pouco de falha do goleiro Mas na verdade A seleção em Greva Já merecia o empate Na saída uma falta que favorece a equipe do Brasil Foi derrubado o Toninho Cerezo Pelo Keegan Cerezo E Beleno Tem Batista colocado ali pela meia direita Dirceu É Dingle Vai como ponteiro esquerdo Tirando o Greenhoff E o arremesso lateral para a equipe do Brasil Temos ainda 20 minutos de partida Tentando jogar de é Dingle Arrubando ali para o pé direito Rivelino É Dingle E paralisava Charles Kuhl Marcando a falta que favorece o Brasil na meia esquerda Outra oportunidade de bola parada para a seleção brasileira Reparem Rivelino Zico Por cobertura Assustou o goleiro Kuhligan Esporte a saúde Rede Globo de televisão No cheque especial Banespa Quem faz o limite é você Vai para a devolução o goleiro Kuhligan E a torcida inglesa Não para um segundo sequer Levantamento de Mills Só que ele cabeça foi de Nathport Toninho Cerezo Amaral Sempre um na sobra Levantamento de Kuhligan Melhor é Dingle Batista Cerezo Rivelino Amaral Batista na cobertura Ficou o jogador brasileiro caído Batista Aí o boteiro esquerdo do Parnes Levando a Zé Maria Apel no carrinho Lançamento de primeira de Zico para Gil Ele contra três ingleses Zico Doninho Cerezo Vai tentando Doninho Zé Maria Um para a Inglaterra Kuhligan Um para o Brasil Gil Lateral esquerdo Cherry Zé Maria apenas cercando O tiro de meta que favorece a equipe da Inglaterra Esporte Saúde Rede Globo de Televisão É gostoso ver a bola rolar É saboroso fumar continental Continental Sabor bem Brasil A Inglaterra chegando nas proximidades da grande área do Brasil Kuhligan Francis Levando a marcação de Zé Maria Curry Zico com Rivelino Não gostou Riva Como teste de Noronha Vale muito hein Vale Vale inclusive para mostrar que a seleção brasileira cometeu um erro grave Porque fez um gol os três minutos Depois se encolheu querendo garantir um score durante o 87 O que é muito difícil em futebol Praticamente a seleção brasileira chamou a inglesa para dentro do seu campo O resultado aí está O empate E é preciso ter muito cuidado Para que a seleção inglesa não venha de uma vez Nesses minutos finais tentar a vitória Olha aí Riva Dirceu Zé Maria Zico Tocando rapidamente Rivelino Olha o pé esquerdo saindo Um tiro de Riva Aí está A seleção brasileira Tem valores como Rivelino Zico O próprio Dirceu O Gil que está numa boa tarde hoje Capazes de decidir o jogo Se tivesse tentado jogar mais pra frente Aumentar o score de 1x0 pra 2 Talvez não estivesse amargando o empate nesse momento Acho que a seleção brasileira Tem jogadores Tem jogo Para vencer Portentação de Keegan Greenhoff Francis Deixou aí pra Keegan Boa bola jogada no costado de Zé Maria Toninho Cerezo Batista Cerezo com Batista Já partido para o campo de ataque Redingo Rivelino caindo lá pelo setor esquerdo Dirceu Toninho Cerezo Da Maria colocado aí pelo lado direito Repare só Zico Gil Tentou de calcanhar Sacabola dominada Pardo Copal Comando Ofensiva pedindo Lattesport Apenas tocou o centroavante inglês Redingo Já falta marcada pelo árbitro Charles Cover Esporte a saúde Rede Globo de televisão Nesta sexta-feira Às quatro da tarde Direto de Madrid Atlético de Madrid Seleção Brasileira Ganhando um pouco de tempo O goleiro Leão Abaral Riva Zico Boa bola esticada pra Gil E o Bandeira marcou a pauta Do jogador Watson É o jogador mais velho da seleção inglesa 31 anos de idade A diferença fundamental entre a seleção da Inglaterra e a brasileira É que o homem que está sem a bola na seleção inglesa Se move melhor e mais rapidamente Lançamento de Zico pra Ribele Tirceu É Dingo De fora experimentou Tiro de surpresa Do lateral esquerdo Do Edinho O Correio foi muito bem na bola Abafou Segurou Kigan Melhor de irceu Batista Evelino Toninho Cerezo vai descendo pela meia direita Guardi fazendo porta-luz Com o jogador Batista Gil O Brasil vai mantendo a bola No seu campo de ataque Evelino É Dingo Toninho Cerezo fica ali no pivô Corrigan Gil Pouca coisa atrasado O Edinho insiste em bater pro gol E batendo bem O que é muito bom Trinta e três e trinta Trinta e três e trinta Segundo tempo ao Intentativa de cruzamento de par O que é muito bom Solto, soltinho para marcar Tiro de meta para a seleção do Brasil Logo após a partida Brasil-Inglaterra Você verá os gols de Suécia e Alemanha E os gols de Brasil-Inglaterra Batista Leão está jogando com Amaral Faltando 10 minutos para o encerramento da partida Abel Rivelino Desvio foi de Dirceu, Batista É Dingo Toninho Cerezo Fechou mal Francis Keegan No lateral esquerdo, o Cherry Saiu com a bola e tudo O arrependimento é para a retaguarda brasileira Riva Zico Tem Rivelino outra vez Cerezo A ideia do Cerezo era exatamente Rivelino Aí pela meia-direita Descida de Pioz Watson Flatboard Recuperação de Toninho Cerezo Zico Riva No costado para Gil Veja o goleiro De pé esquerdo Amaral Desceu Contentação de Batista Riva Geegan Geegan Copal E a falta marcada Que favorece a seleção da Inglaterra De primeira Keegan para Copal Keegan Oito minutos para terminar 1 Inglaterra 1 Inglaterra 1 Brasil 1 Inglaterra 1 Brasil Tem Gil Tem Gil Correndo E o Gil Foi para o Miolo Na hora da Inglaterra Na hora da passada E o Ingo Cerezo E o Ingo Cerezo com Gil Bom breque de Gil Cerezo Rivelino Toninho Cerezo Zico Grande tabela Toninho Defesa sensacional De Corrigan Numa tabela Preciosa Olha o Brasil ainda aí É Dingo De fora Pé direito É a categoria individual Do jogador brasileiro Que pode ganhar esse jogo Você viu Olha a jogada Como é preciosa O toque do Cerezo A devolução do Zico Se o Cerezo Tentasse a cabeçada Talvez fizesse Mas foi O lance mais bonito Da seleção brasileira E a resposta Foram os aplausos Da torcida inglesa Falta de Zico Sobre o centroavante Lá de bota 6 minutos Para o encerramento Em Wembley 1 para o Brasil 1 para a Inglaterra E o Coutinho Confirmando exatamente Gigan Motor esquerdo Do Barnes Curry Falhou o Abel Amaral Tomingo Cerezo Falta cometida Pelo jogador Greenhoff Esporte e Saúde Rede Globo De televisão No cheque especial Banespa Quem faz o limite É você O braço está curta De Abel Para a Ribeleza Batista Já partindo Para o campo De ataque do Brasil Já Maria Um pouco mais à frente Batista Zico Jogador Greenhoff 40 minutos E 30 segundos Curry Marcado pelo Rebelino Greenhoff Encostando Gigan Jogador Watson Batista Rivelino Lançou praticamente Sem olhar E na dividida Do Rivelino Comeceu a pausa Esporte e Saúde Rede Globo De televisão O futebol É nosso Continental Também Cigarros Continental Sabor Bem Brasil No encerramento De Brasil Inglaterra Você verá os gols De Suécia Alemanha Vai a marcação Dirceu Copom Levou Edinho Bem a Manaus E o remesso lateral Para a seleção Da Inglaterra 42 minutos 1 a 1 Lembrando que em 10 jogos O Brasil até hoje Só perdeu 1 jogo Frente a Inglaterra Tudo de primeira Rivelino Batista Zico Falta de Latford Pegou a perna Direita De Zico E o Abel Dizendo para o Latford Que vai ter O lado brasileiro O revíde brasileiro O Latford é no momento O artilheiro do campeonato Inglês Com 30 e tantos gols O jogador discutido Inclusive Está na seleção inglesa Exatamente Por ter Muito certa oportunidade Esporte a saúde Rede Globo De televisão Reviva os principais Lances deste jogo Amanhã No Globo O maior jornal Do país Já refeito o Zico Sobrança de Falta No setor intermediário Campo defensivo do Brasil Pelo tempo regulamentar Dois minutos Sobrança de Falta Para Bel Deixou ir para Rivelino Batista Toninho Cerezo Tem outra vez Batista Preferiu Rivelino Zico Levou a dois Inclusive Kigan Edding Dirceu Zico Riva E caiu o Brasil Tocando a bola Batista Toninho Cerezo Gil A tabela para Toninho Cerezo Muito curta Coupon Vai para a cobertura Batista Curry Chegando a Bel No carrinho Puxou o cartão Amarelo para Bel Na marca de 44 minutos e 30 segundos O cartão O cartão O cartão São mais pelas ameaças Que o Abel Fez ao late Porque na verdade A falta não foi tão violenta Assim O juiz apenas quis segurar O zagueiro brasileiro Bom abraço de volta para Curry Neste final de partida Edinho Batista Abel Bendiceu Gil Curry E a falta cometida por Ribeiro Pelo tempo regulamentar esgotado 45 Noronha Talvez o gol tenha saído cedo demais para a seleção brasileira E a seleção depois de um gol Os três minutos Encolheu tentando garantir o score O que é condenável 87 minutos de jogo O campo do inimigo A torcida toda empurrando o time inglês Que é um excelente time E não sei porque não está na Copa do Mundo Realmente foi o erro da seleção brasileira Ter feito o gol E ter se encolhido Deu campo ao adversário Permitiu que a seleção inglesa crescesse Por pouco não perde o jogo Porque houve um pênalti do Edinho Embarcado pelo juiz Enfim Creio que a seleção brasileira Jogou um pouco fora do seu hábito Fora do seu normal Porque jogou muito mais na defesa do que o costume Atuou No mínimo No mínimo Uns 40 minutos defensivamente Permitiu que a seleção inglesa Fizesse o que queria Apertasse o jogo E olha aí Mas esse Repito Foi o erro da seleção brasileira Fez o gol Se encolheu Deu terreno E por pouco E por pouco não perde o gol E por pouco não perde o gol